Música 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 Mirando atio anto no meu pano Tô virgulado em beijos do babando o ovo Pra vir parar do meu lado Puxando na risca os que desacreditam Cadê? Mais um passo calmo Sai de frente, não é DNA Cheirando atio anto no meu pano Tô virgulado em beijos do babando o ovo Pra vir parar do meu lado Puxando na risca os que desacreditam Cadê? Mais um passo calmo Sai de frente, não é DNA Mas a vida é louca no mundão Mas só tá de passagem Lembrou do esquembrado que passei pra viver Nessa fase, vários vai querer Tô lá do lado e vira teu amigo Quantos vão falar que é de verdade Pra te ver perder? Nós que sustentar na raça Humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão Porque na linha nós não faz Nós que sustentar na raça Humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão Porque na linha nós não faz Não há quase se bordado Carro novo, nós é trápia O poço tá lotado Só as gata na minha saca Vem pro camarim Curte sua noite de graça A filha no pescoço Dê de novo e na jogada Eles não param na pistão Dessa vlogueirinha No mundo, palco todo iluminado Todo dia O comentário rolando Estou incomodando Eu entrei na cena Sou revelação do ano Nós que sustentar na raça Humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão Porque na linha nós não faz Nós que sustentar na raça Humildade aqui não faz Sempre com o pé no chão Porque na linha nós não faz Espírito 22 Que é imã de safada Pra colar no meu estudo Sei que todas elas são fã Blogueirinha do Instagram Perfuma do beck de crunch Deixa o ambiente perfumado Acelerando na SUV Do vidro fumei Aumenta o som Pode gemer Vou te satisfazer Virgulado Chato Cabelo alinhado Por isso elas ficam em cima Querendo meter por baixo Cheirando a 22 Meu pai não to virgulado Invejoso babando ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Mais um passo calmo Sai de frente Não é DNA